A presidenta Dilma Rousseff desembarca nesta noite em Havana. Na primeira visita oficial a Cuba, a governante brasileira vai tratar de cooperação econômica e parcerias nas áreas de infraestrutura, educação e saúde. O repórter Paulo La Sálvia já está na capital cubana e tem outras informações. O país que se transforma, a Cuba de quase 12 milhões de habitantes e economia que se abre para o mundo com o comando político do governo. E entre os parceiros que também alimentam este dinamismo econômico está o Brasil. O governo brasileiro auxilia a Cuba na modernização e ampliação do Porto de Mariel, localizado a 50 quilômetros a oeste aqui de Havana, com 450 milhões de dólares em investimentos. Quando estiver totalmente finalizado em operação, daqui a 10 anos, o Porto de Mariel vai armazenar e distribuir petróleo para toda a América Latina. É por isso que o governo cubano de Raul Castro considera a obra estratégica. O Brasil ainda é o segundo maior parceiro comercial de Cuba na América Latina, só ficando atrás da Venezuela. O comércio entre os dois países no ano passado movimentou, segundo o governo brasileiro, 642 milhões de dólares, com saldo positivo de mais de 80% para a economia brasileira. E é nesta nova realidade que Cuba recebe a primeira visita de Dilma Rousseff como presidenta do Brasil. Brasil e Cuba também devem aprofundar a cooperação em pesquisas, desenvolvimento de medicamentos e transferência tecnológica. A informação foi confirmada pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que acompanha a presidenta Dilma Rousseff a essa visita a Cuba. Os dois países já possuem acordos em 38 projetos na área de saúde, que tratam principalmente da terapia e diagnóstico de diferentes tipos de câncer, tratamento de diabetes e produção de vacinas. O Ministério da Saúde já negocia com Cuba o fortalecimento de ações em saúde bucal, a capacitação de profissionais cubanos para o aperfeiçoamento de bancos de leite e o controle de qualidade de medicamentos. O Ministério da Saúde